Pega a jaqueta, bota o meu Gucci, eu sou melhor, tu não discute Pesquita, baby, sou mal de balões, tripe te esmaga essa porra, meu monte Pega a jaqueta, bota o meu Gucci, eu sou melhor, tu não discute Pesquita, baby, sou mal de balões, tripe te esmaga essa porra, meu monte Irmão do Jora, meu cabelo é afim, não me conhece, quer dar pra mim Essa bitch é safada, bucão e uma margarina, tô na boca dela igual um Big Big Quando o caixa tá parecendo pereclina, da minha causa, ela soga o brin Gata a jaqueta, bota o meu Gucci, eu tô procurando o meu Richard Miller Tipo Clarence, você sempre ativista, se tu falar eu não vou ser minha mina Pega a jaqueta, bota o meu Gucci, eu sou melhor, tu não discute Pesquita, baby, sou mal de balões, tripe te esmaga essa porra, meu monte Pega a jaqueta, bota o meu Gucci, eu sou melhor, tu não discute Pesquita, baby, sou mal de balões, tripe te esmaga essa porra, meu monte Irmão do Jora, meu cabelo é afim, não me conhece, quer dar pra mim Essa bitch é safada, bucão e uma margarina, tô na boca dela igual um Big Big Quando o caixa tá parecendo pereclina, da minha causa, ela soga o brin Gata relaxa mais cinco minutos, que eu tô procurando o meu Richard Miller Tipo Clarence, você sempre ativista, se tu falar eu não vou ser minha mina